. 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 O amor que eu rindo escurriou Deu pra acabar, deu pra estancar Deu pra moer Deu pra fugir, deu pra piar, deu pra curar Deu pra fugir, deu pra fugir, deu pra fugir Deu pra fugir, deu pra escorrer, deu pra gemer Deu pra fugir, deu pra fugir Oh meu bem, desafiou Deu pra gritar, deu pra esquivar Deu pra medir, deu pra mentir Deu pra escapar, deu pra arreglar Deu pra cumprir, deu pra sofrer Passou Ai, ai meu bem, desafiou Escurregou, espatifou Escurricou, secou, sambou Quebrou Capou